Com licença aqui para mais um vídeo de Bloodborne, agora enfrentando mais um boss opcional, a Mígdala. Já terminei o N% do jogo, já derrotei a Mergo, falta derrotar o Gherman e a Presença da Lua. Como eu falei, eu pretendia fazer todos os bosses que eu estou realizando agora no momento. Agora eu vou enfrentar a Mígdala, que é um boss que eu gosto muito, pelo fato dela permitir utilizar várias técnicas de luta. Por exemplo, focar no braço, focar na perna, focar na cabeça, cada uma com seus riscos e benefícios. No momento é que eu vou usar a técnica que eu uso quando eu estou jogando com uma arma normal mesmo, que é focar no braço da Mígdala, principalmente depois de ela realizar os ataques. Ela baixou a cabeça aqui, eu vou golpear a cabeça. A Mígdala apresenta três fases, sendo a terceira fase a mais fácil de extinguir, que é quando ela arranca os seus braços e o seu alcance fica muito grande. Então tome muito cuidado ao julgar se o ataque vai te acertar ou não, como eu fiz agora. Achei que não fosse. O segredo aqui é deixar ela atacar com esses ataques bem fortes dela. Difícil de desviar, fique longe dela, mantenha um pouquinho a distância, mas não tanto. A Mígdala não é um boss que te exija muito esquiva, ela exige demais, é posicionamento estratégico. Saber o que tu tá fazendo. Aqui tem a quebra, mais uma vez, como em todo o boss de Bloodborne. Quando tu quebra um pedaço do corpo dela, acabou de entrar na segunda fase. Quando tu quebra um pedaço do corpo de qualquer boss de Bloodborne, o dano que tu vai dar se tu voltar a atacar aquela parte do corpo que tu quebrou é muito maior. É uma mecânica que não tem em Dark Souls, por exemplo. Tem aqui. Eu quebrei o braço esquerdo, por isso eu vou focar aqui. Porém, é uma mecânica que ele tem até na Fera Clerical, no Lawrence da DLC. Vários bosses desse jogo apresenta. O Dark Beast Pall, o último boss que eu enfrentei. Ela já tá na segunda fase, que os ataques dela ficam... os ataques dela ficam mais rápido. E ela tem esses ataques azuis aí, que dão uma hitbox tardia. Tomem cuidado. Por mais que ela bateu com o braço no chão, ela ainda tem as boninhas que vão estourar. Cuidado. Mas é um bom ataque pra contra-atacar. Ó, fica bem vulnerável depois. Porque ela abaixa a cabeça, e tranquilamente, ó. Acabei de acertar a cabeça, visceral nela. Tá um bom dano. Provavelmente ela deve entrar na terceira fase agora. Agora que complica um pouquinho mais, porque o alcance dela fica muito grande. Se tu ficar aqui embaixo dela, ela tem a tendência a fazer um ataque de pulo. Que se qualquer braço cair por cima de ti, tu pode morrer. Por isso que é importante que tu esquive bem. E toda vez que ela fizer esse pulo, ela vai baixar a cabeça dela. Então é um bom momento de bater. Nunca subestima a caída de Deus dos ataques nessa fase. Aqui tu vai ter que correr pra bem longe. Abaixou a cabeça e eu não fui atacar, perdi a oportunidade. Vai fazer o pulo. Dê bem o timezinho dela e roda. E esquive, não pense que não vai se esquivar. Não subestime o alcance dos ataques. Note que o dano na perna dela é muito baixo. O maior problema da terceira fase da mídala é que fica complicado de acertar ela. E os braços, que se foram arrancados, não tem hipótese de dano. Ou seja, não adianta atacar ele. Tem que tentar atacar os outros braços. Os braços estão mais pra trás aqui do corpo que eu tô mirando agora. Vamos lá. Dá um timing. Esquiva. Ela baixa a cabeça. Se tu for rápido o suficiente, não sei o que eu atingi. Esquiva. E assim vai. Essa patada aqui dela é um ataque meio bobo, mas pode pegar. Fiz a patada abaixo desse braço aqui. É um bom momento de atacar. Finalzinho da vida. Ai. A mídala é derrotada. Uma técnica que agora eu acabei de usar nesse momento foi aproveitar a patada que ela dá. O pisão que ela dá com a perna. Que ela vai baixar um dos braços traseiros. Mira nesse braço traseiro. E é uma boa forma de dar dano durante a terceira fase da mídala. Que é a parte complicada. É isso então. Eu acho que esse vai ser o último boss antes de iniciar a DLC de fato. Eu já fiz uma... Eu já andei por lá um pouquinho. Não derrotei a Ludwig ainda, obviamente. Mas já tô na fogueira dela. Já tô na lâmpada dela. E é isso aí então. Até a próxima. Tchau. Tchau.